Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde, tia! Tudo bem, princesa? Oi, Gabi! Boa tarde! Oi! Tudo bem com vocês duas? Sim! Estão animada para a aula? Porque hoje eu acordei animada! Hoje eu acordei de bom humor! E hoje nós vamos dançar! Oi, tia! Oi, amor! Esse jeito é que... Escolhe pertinho da tela para a tia ver! Mais para cá! Mais para cá! Na camerazinha! Isso! Que legal, Yasmin! Ficou muito legal! Vira! Deixa eu ver ele todo! Olha o tamanho das pernas! Eu vou pegar o meu para mostrar para vocês de pertinho! Só um minutinho! Gabi, na aula sexta-feira a gente falou mais sobre o nosso livro literário! Aí eu sugeri para os colegas fazer o Aedes aegypti com material reciclável! Aí eu fiz o meu, olha! Fiz o meu com prendedor de roupa, tá vendo? E aí a Yasmin fez o dela com um rolo de papel higiênico, né Yasmin? É! Vamos ver se mais alguém fez! Olha o meu aí, olha! Tá vendo? Segundo ano contra a Dengue! Vamos ver se mais alguém entra! Oi? Eu preciso de dois rolos de papel higiênico! Precisou de dois rolos? Gabi, depois se você quiser fazer o seu, tá bom? Um rolo para fazer as pernas, as asas e as antenas e outra para o corpo! Muito legal! O meu eu só usei o prendedor de roupa, lápis de cor branco e papel preto, papel mesmo, normal! Aí eu colei, desenhei os olhinhos, colhei as perninhas, tá vendo? Pintei ele de pretinho, pintei com canetinha! Usei só coisa que eu tinha em casa mesmo! Aí eu vou guardar ele de recordação! Toda vez que eu olhar para ele, eu vou lembrar de quando a gente trabalhou contra a Dengue! Oi, Antonella! Oi, Tis! Vou pedir para iniciar seu vídeo, princesa! Aê! Boa tarde! Boa tarde! Tudo bem com você? Sim! Tia Jéssica vai esperar mais dois minutinhos e ver se entra mais alguém! Aí a gente vai começar a nossa aula, tá bom? E aí, como você passou? Fez o seu Aedes aegypti? Tia Jéssica fez o dela, olha! Eu ainda não fiz! E a Jéssica fez? Mostra para a Antonella o seu! É para fazer o negócio! Jéssica fez o seu Aedes aegypti! Mostra para a Antonella o seu, como ficou! Jéssica fez o seu Aedes aegypti! E aí a Antonella o da Yasmin! Foi engraçado! Ficou nela! Fiz com rola de papel higiênico, ficou muito legal! Vamos começar a nossa aula? Não sei se mais alguém vai entrar! Espera só mais um minutinho! Oi! Será que vai ser aula só de menina? Será que vai ser aula só de menina? O Carlos Daniel está sempre entrando, vamos ver! Mas ele sempre entra duas e treze! Então a Tia Jéssica está esperando por isso! Deu duas e treze agora! Vamos começar a nossa aula? Sim! Será que vocês já estão aqui? Hoje a Tia Jéssica preparou para a gente começar a nossa aula com uma música! O que vocês acham? Sim! Vamos dançar? Vamos ficar todo mundo em pé? Tchau, vamos! Eu vou ficar em pé também! Vai! Todo mundo em pé! Eu vou pôr a música alta, então vocês não assustam, tá bom? Viu? Tinha muita família! Calma, calma! Dá tempo! Eu vou pôr alto, não assusta! E faz assim se tiver alto, tá bom? Faz assim para a tela se tiver alto! Tá bom! Tá bom! Sai a dança do movimento Onde eu não posso ficar parado Mas cheiro os braços com alegria Até que ele pare a bateria Espátula! Espátula! Sai a dança do movimento Onde eu não posso ficar parado Mexer as pernas com alegria Até que ele pare a bateria Espátula! Essa é a dança do movimento Onde eu não posso ficar parado É cheiro os braços com alegria Onde eu não posso ficar parado É cheiro os braços com alegria Onde eu não posso ficar parado É cheiro os braços com alegria Até que ele pare a bateria É cheiro os braços com alegria Muito bom! Eu tenho verdadeiras dançarinas nessa sala Gostaram? É legal essa musiquinha O nosso livro de português Na página 88 Abre aí o livro de vocês Português na imagem 88 88 Opa, cansei Sei 88 88 Opa 88 Opa 88 Livro de português na página 88 Tá vendo aí que tá assim, ó Letras antes M Antes de P e B Letra M Antes de P e B Matemática Matemática não, amor Português Português Esse aqui, ó Das palavras Página 88 Enfim Vocês já sabem Que a gente usa o M Antes de P e B Não sabem? Todo mundo aí já sabe Só que às vezes Na hora de escrever A gente esquece dessa regrinha E aí pra vocês Nunca mais esquecerem Dessa regrinha Eu trouxe uma rainha Pra contar a história Pra vocês Isso Ela veio de um reino Muito, muito, muito Distante É o reino do alfabeto Sabiam que existe O reino do alfabeto? Existe o reino do alfabeto E lá no reino do alfabeto Essa letrinha é a rainha A letra N A letra N Ela é a rainha Lá no reino do alfabeto Só que a letra N Ela não é uma rainha legal Ela é uma rainha Mal Ela é uma rainha Que não é legal Com as outras letrinhas Sabe por quê? A letra N Ela gosta de aparecer Sabe aquelas pessoas Que gostam de aparecer E tomar frente em tudo? A letra N é desse jeito E ela gosta de ser Eu sempre presto atenções E aí nas palavras Ela acha Que nas palavrinhas A letra B E a letra P Chamam muita atenção E aí Sabe o que a letra N Fez com a letra B E com a letra P? E expulsou do reino dela Expulsou a letra B E a letra P Do reino dela E falou assim Não quero mais Que vocês apareçam Perto de mim Nenhuma palavra E aí ela expulsou A letra B E a letra P Daquele reino E elas ficaram assim Sem amiga Sem nenhuma letrinha Para formar famílias E para formar palavras Aí Sabe quem apareceu? A letra M A salvadora Da letra B E da letra P E da letra P Aí a letra M Falou para elas assim Não precisa chorar Não precisa ficar triste Eu estou aqui Para ajudar vocês Sempre que vocês Foram escrever Alguma palavra Foram formar Alguma palavra Podem contar comigo Peguem na minha mão E aí elas pegaram Na mão da letra M Está vendo? Elas de mão dada E aí Desde esse dia A letra M Ela sempre aparece Antes da letra B E da letra P Por isso que existe Essa regrinha De que a gente Sempre põe a letra M Antes do P e do B Agora não faz todo sentido? Essa era uma historinha Amores Para vocês Ativa aí o microfone A Jéssica está convidando aí Essa é uma historinha Para vocês Sempre se lembrarem De que a gente Nunca pode pôr A letra M Antes do P e do B Porque a letra N Expulsou o P e o B Do reino delas Tá bom? Então a gente Sempre vai usar O M Antes do P e B Pensando nisso Vamos fazer A nossa tarefa? Vamos lá? A número 1 Da página 88 Pede para a gente Completar com M Ou N Eu já sei Que eu não posso Usar o N Antes do P e B Então vamos completar? Fala meu amor Pode falar E nem o N No final Porque tem que ser N O N no final Também ele não pode aparecer O M Ele dá a mãozinha Para a letra B Para a letra P E ele sempre vem Também no final Das palavras Muito bom Parabéns Viu? Então vamos fazer? Vou deixar vocês responderem E a gente já corrige Vai Rapidão Igual ela em sala Dedinho nervoso Número 1 Eu já fiz Você já fez tudo? Ah Então nós vamos só corrigir Eu sempre faço Tá bom Quando é tarefinha no livro assim E a gente tiver aula no Zoom Você pode deixar para fazer junto com a gente Só quando lá tiver escrito assim Fazer antes E fazer a correção E aí a gente vai fazer só a correção Igual aquele dia de matemática Agora quando tiver a página Aí você pode deixar para fazer junto com a gente Tá bom? Fica mais animado Mas se quiser fazer antes também Você está ótimo Parabéns Eu já fiz o número 1 Já fez? Então vamos corrigir? A tia Jéssica vai abrir o quadro dela Hiper mega chique Sim Vocês estão vendo o meu quadro? Está todo mundo vendo o quadro? Deixa eu fazer de novo Espera aí Eu não vi não Vou abrir aqui de novo Vamos ver se vai dar certo agora Está todo mundo vendo agora? Estou vendo Sim Ótimo Então vamos lá A primeira palavra é tampa Tampa é com N ou com N? M M Muito bom A segunda palavra é banco Banco é M ou N? N N A próxima palavra é compota Vai ser M ou N? M É N M Muito bom Aí na segunda coluninha Tem a palavra ponto Ponto é M ou N? N N Corrige aí A outra palavrinha Caçamba Vai ser com M ou N? N M Porque está antes do B Caçamba Bingo E N E N N Porque é antes do G O G a gente usa N Liqueza M N Porque é antes do P Aí tem outra palavra Pente N N também Porque é antes de T E a última palavra Tempero Tempero vai ser com M M Porque é antes do P Muito bom Conseguiu acompanhar as minhas correções? Ah, você estava fazendo o número 2? Então vamos para o número 2? Pede para a gente escrever as palavras na coluna certa Todas as palavras com M A gente vai escrever no quadradinho do M E todas as palavras com N no quadradinho do N Quer falar, Gabi? Sim Oi É, as palavras que a gente escreveu de cima ou de cima? As palavras da questão número 1 Por exemplo, a palavra tampa Ela vai ficar no quadradinho do? Vai Vai Fez assim ou está nela? Sim Sim? Então tá bom Vai esperar um pouquinho a colega fazer Errei Opa Errou, apaga Mister Borracha tem que entrar em ação Eu vou pegar A palavra banco Vem no quadradinho do N Porque ela é com N Muito bem, Gabi Coloca o óculos Proteger os olhos Proteger os olhos Voltei Voltou? Sim Vamos lá? A palavra banco também vai ficar no quadradinho do N Porque ela é com N, óbvio Com pota no quadradinho do N Com pota no quadradinho do N Oi, Azul Quadradinho? A tabela? Tá com dúvida em qual, meu bem? Calma Deixa eu colocar o grande aqui Só um minutinho Peraí O que? Tia, porque tem cinco quadradinhos, né? Sim Tem cinco quadradinhos Só tem quatro aí Tá certinho Um quadradinho da letra N vai ficar sem palavras Só tem quatro palavrinhas da letra N Tá bom? Ficou mesmo, tia Sem palavras Um N Isso Se ficou assim Então tá super correto Terminou, Gabi? Tá, a gente vai esperar Dá tempo A gente hoje tem uma hora de aula Dá tempo tranquilo de esperar vocês Na sala eu não espero? Na sala eu espero todo mundo Então Vou esperar Gostou da dancinha? Antonella No final da aula a gente vai dançar de novo se der tempo Vai esquentar o corpo Tango A primeira quadradinho O quadradinho do M Vai ficar as seguintes palavras Confere aí se você pôs todas essas Calma Compota Casca Limpeza E tem medo Não precisa ser nessa ordem Se você colocou em ordem diferente Não tem problema Era isso, Gabi? É Mas eu coloquei em ordem diferente É Mas tá Todas essas palavras estão aí, né? Tia Tá Em ordem É Igual Tá bom Tipo Entendi No quadradinho da letra N Terminou, Gabi? No quadradinho da letra N Ficou banco Ponto Bingo E peixe Tudo correto por aí? Então vamos pra página 89 Porque essa tarefa é fácil Página 89 89 A página 89 tem as figuras E é pra gente escrever o nome delas Eu também já fiz Eu também já fiz Já fiz? Tá bom Qual é o nome da primeira figurinha? Lâmpada O que a palavra lâmpada tem? Olha o som dela tanto que é forte Lâmpada O M antes do P O M antes do P E em cima do A? O que que aparece? O chapeuzinho Isso O acento circunflexo Lâmpada Por isso que o nome Por isso que o lã é tão forte o som dele Porque aparece o acento circunflexo O chapeuzinho O famoso chapeuzinho Muito bem Ah, letra B Qual é a palavra da letra B? Tambor Ah, tá A segunda figurinha A letra C é tambor Muito bem A segunda figurinha Mas a letra B é tampa Porque ele tá assim A letra A em cima A letra B embaixo Não tá desse jeito? Eu tô com dúvida Avental é com U ou com L? Essa é uma boa dúvida O som vem fraquinho Toda vez que o som do U aparece fraquinho A palavra é com L Avental Eu não falo Avental I Eu falo Avental O som ele é suave Então a gente usa o L Oi Ana Júlia Tudo bem com você? Tudo Me seja muito bem-vinda Tia Jéssica vai desativar o microfone É aí na sua casa que tem um ninizinho? Bora Deixa eu te falar A gente tá no livro de português na página 89 Esse livro aqui Tem Tia Não, mas era na casa da Ana Júlia Eu acho o nenenzinho que chorou É a Kitty É aí? Então tem nenenzinho no monte de casa Porque ela confirmou que era na dela Ah não Que nenenzinho linda Deixa eu pôr a tela grande Pra tia Jéssica ver direito Ah Ney Ney Que linda Parece você e a da Nela É muito linda Gente Como parece? Sim Linda Igual você Vamos continuar? X Então vamos lá Eu tenho na número 3 A palavra lâmpada Na letra A Na letra B Embaixo de lâmpada Eu tenho tampa Na letra C Tambor Na letra D Cinto A palavra cinto é com S ou é com C? C C Muito bom Avental Como a Yasmin já perguntou O som da palavra é suave Então a gente usa o L Se fosse com U Seria avental Não Avental Normal O som é suave Então é com L E a última de baixo É bom Bom Bombom Bombom Todo mundo terminou? Ainda Na quarta Você já tá no número 4? Já tá lá na frente Yasmin, onde você tá? Número 4 também Então vamos pra número 4 Ana Júlia Agora você pode acompanhar Meu bem A gente vai iniciar Número 4 da página 89 Você achou aí? Uhum Achou? Ah, deixa eu ver uma coisa Lá na palavra avental E lá na palavra cinto Vocês perceberam que a gente não usa M nessas palavras? Sim Porque cinto e avental Elas não tem a letra P e a letra B Então elas vão ser escritas com? A letra N Então fica assim, ó Avental E cinto fica também com a letra N Tá bom? Aí todas as outras palavras é com N Oi Yasmin, pode falar Porque a letra N expulsou A letra B e a letra P Exatamente Ô Ana Júlia Antes de você chegar A tia Jéssica contou uma história Do reinado da letra N Depois entra lá no YouTube Que a tia Jéssica vai pôr essa aula no YouTube E assiste a historinha Tá bom? Tá bom Pronto? Posso continuar? Fizeram a quarta? A quarta era pra completar o diagrama Na número um Qual é a palavra da número um? Tempo 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 Da número dois? Campo Campo Da número três? Sombra Sombra Número quatro? Um bicho Todo mundo acertou Parabéns Vamos pra número cinco então? A número cinco tem uma estrelinha Aí a gente vai tirar essa estrelinha E pôr O bambu O emprego Tem que ser a que faz mais sentido, né gente? Por exemplo, na letra A Ele conseguiu um novo bambu? Fica interessante essa frase? Emprego É, emprego Muito bom Ele conseguiu um novo emprego É isso Mais alguém aí pra falar Eu acho que é o Carlos Daniel, gente Eu falei Ele tarda, mas não falha Ele sempre vem Sei lá Vamos ver Manteve O papai fez o suco Letra A ficou Ele conseguiu um novo emprego E a letra B ficou como? O banco É feito de bambu O banco é feito de bambu Muito bem Boa tarde, Carlos Daniel Boa tarde Eu sabia que você não ia faltar na nossa aula Eu tinha certeza disso Falei pras meninas Gente, o Carlos Daniel sempre aparece Uma hora ele vai aparecer Deixa eu te falar A gente tá na número 5 da página 89 Tá terminando a número 5 Eu tô na 6 O livro de português? Eu tô na 6 O livro de português? Eu ainda não fiz Eu não fiz Eu tô Mesmo que você Na letra C No número 6 Na página 90 Já fiz o resto Tá fazendo? Aham Ah, então a gente vai pra lá agora Página 90 Número 6 Todo mundo terminou a página 89? Sim Dá um joinha aí quem fez Terminou? Ótimo Pode falar Se é a página 90 Se é a página 90 Um pouquinho Página 90 Mas aqui não tem Aqui o número 6 Tem, meu amor Na página 90 Aqui, ó Uai, aqui não tá aparecendo Você tá no livro de português? Na página 90? Ah, tá Não Achei Olha o númerozinho aqui, ó Olha o númerozinho embaixo da folha É o 90? 90, filha Aqui, ó Porque você passou de uma vez Várias folhas Eu já fiz também Tá bom Então a gente vai fazer a correção com você, né? Você tá muito certa Vamos pra 90 A 90 é Use o M Pra completar as palavras E depois escreve a palavra completa na linha Qual é a primeira palavra que eu vou formar? Capim Capim Capim, muito bom Da letra B, qual é? Nuvem Nuvem Da letra C Trem Trem Trem, muito bom Da letra D Viagem Muito bom A letra E É Vocês sabem o que é aipim? Não Não Mandioca Isso Mandioca Em algumas regiões a mandioca é conhecida como aipim Ou como macaxeira Macaxeira Sim Rio de Janeiro Então aipim Rio de Janeiro Tia Normalmente é Rio de Janeiro, aipim Rio de Janeiro Eu sei que no Nordeste eles falam muito é macaxeira É, tanto Tá A letra F Qual palavra vamos formar? Eu já estou na sete Marrom Marrom A letra G Garagem Garagem E a última, super fácil Homem Homem Aí, na número 7 Está falando para vocês pesquisarem em jornais e em revistas Palavras com M e com N Só que Que é bem legal Muito bem Isso Se vocês tiverem revista em casa Vocês podem fazer isso Ou vocês podem depois pesquisar na internet e colar Mas sempre tem um livrinho em casa que dá para recortar uma palavrinha, não tem? Eu tenho Gente, eu coloquei o seu Põe grandão aí Aí, o tanto que o da Antônia ficou legal, tá vendo? Eu coloquei Só as palavrinhas Imprime Pode falar Eu posso deixar a sete aqui para eu fazer com a minha mãe depois? Isso, é isso que a tia Jéssica está falando Porque ela é de procurar palavras em revistas, recortar e colar aí A Antônia, ela está mostrando para a gente a dela Pode ler, Antônia Imprime Na L Imprime Embala também Ele Apresenta Entre Espanha Muito bom Agora mostra o seu livro para os colegas verem como ficou Colorida a sua tarefa Olha aí que legal, gente Ficou a da Antônia Estão vendo? Estão vendo? Fica bem legal quando a gente recorta e cola Fala, Gabi Eu tenho uns livros de quando eu estudava na escola Que já estão bem velhos Aí sempre quando tem alguma tarefa de recortar eu uso Aí, esses são legais Dá para recortar desses livros Tá bom? Então vamos para a página 91 para eu explicar para vocês Na página 91 Esse você também já fez, Antônela? A próxima página Já? Meu Deus, essa menina é muito rápida Vamos para a próxima então 91 Ela fala do textinho da gata Gina e do gato Gil Se vocês voltarem as folhas Voltarem aqui atrás, ó Lá na página 84 Vocês vão achar esse textinho Da gata Gina Tá vendo? Vamos ler esse textinho juntos? Porque na questão aqui do livro da professora Pede para eu ler o texto junto com vocês Então eu vou abrir os microfones de um por um E pedir para vocês lerem um pedacinho Só que antes de começar a leitura do texto Tem uma pessoa passando aí para dar oi para a gente Ela está chegando Deixa eu ver se eu abro o vídeo dela aqui Para ela poder falar oi para a gente Boa tarde, crianças Olha aí quem chegou Boa tarde, saudades Esse eu acho que está no microfone deles aqui Vou abrir o microfone Aceita aí Para vocês falarem um pouquinho com a tia Grazi Sim, mas já está aberto Ótimo Vamos falar boa tarde para a tia Grazi? Boa tarde, tia Grazi Boa tarde, tia Grazi Boa tarde, tia Grazi Boa tarde, tia Grazi Grazi, eu não estou te ouvindo Alguma coisa estava te ouvindo e parei Tá me ouvindo agora? Agora estou Tia, você já deu o recado para eles de quarta-feira? Vou dar no final da aula Eu estava esperando ver se mais gente chegava Ai, que bom Dá esse recado Isso, no final da aula eu vou falar com eles Esse dia tem lembrancinha Tem lembrancinha também esse dia Será que eles gostam de lembrancinha? Que coisa boa Muito legal Está travando o Brasil ali no internet Vou mandar um beijo para vocês Que eu estava morrendo de saudade Um beijo para a tia Grazi Vamos fazer Para ver todo mundo nota 10 Esse aqui está muito elegante Tia Grazi, beijo Ficou mudo de novo, tia Grazi Deve ser a internet, gente Então tá Fica com Deus, tia Grazi Tchau, Grazi Fica com Deus Pronto, gente Vocês terminaram? Vamos ler o textinho? Eu vou começar com a Gabriela e a Juliette Pode ser, Gabi? Sim Então vamos lá Regina, pode ler Gina é uma gracinha Deia Um ouro Doce Guaraná Com G De paz A gatinha Gina Ganhar A E Ganhar Mulher Gaguejar 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 Uma Feliz O G De Um Um Grá De Gira 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 Sol A Tua Gatinha Gira Ótimo, para aí, meu bem Vamos refazer essa leitura? Porque sempre quando a gente lê da segunda vez Fica melhor ainda que a da primeira Vamos lá? Do iniciozinho de novo Para a gente praticar bastante a nossa leitura hoje? Pode ser? Eu? Esse espacinho que você leu Lê de novo para a tia Jéssica, por favor Gina é Uma Gracinha De gato Um Gol De Guaraná Com Gengibre É fácil A Gatinha Gina Gê Gê E Gá Gá E Já Esse som, meu bem A gente fala tudo junto Ele tem som de Gê Gá 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 Vai, lê para a tia Jéssica Gina é uma Gracinha De gata Um Gó Gó De Guaraná Com Gengibre Faz A Gatinha Gina Gê E Gaguejar Muito bom Outra Gamação Da Gina É Gil Um Gato Vai Estão Genial Uma Pes O Gil De Um Gra De Grande Gê Gão A Sua Gatinha Muito bem Até aí Viu tanto que a segunda vez ficou melhor? Por isso que a gente tem que ler e reler o que a gente lê Porque aí fica melhor ainda Parabéns Antonella Quer ler para a tia Jéssica o restante? A Gabi parou em gatinha Continua aí para a gente Gina Mas É Aonde ela parou aqui? Gina 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 Gemeu E gaguejou Depois de gatinha Tem gatinha Ponto final Já Já sei Já sei Gina Gemeu G Gina Gemeu E gaguejou Tanto Que até ficou gripada E nem foi gripe de garoa Foi mesmo gripe de gamação Isso Vamos fazer igual a tia Jéssica fez com a Gabi Vamos ler de novo Para a gente ficar fera na leitura desse trechinho Vai Mais uma vez Se você leu Vai Gina Gemeu E gaguejou Tanto Que até ficou gripada E nem foi gripe de garoa Foi gripe Bom Foi mesmo gripe de gozação Gamação Aí no glossário Tem falando para a gente O que é gaitista E o que é gamação Parabéns Antônela pela leitura Carlos Daniel Lê para a tia Jéssica No glossário Abre aí seu microfone E lê para a tia Jéssica O que é gaitista Eu estou procurando Aqui Olha o meu príncipe Glossário Achou Achou? Gaitista Aquele que toca gaita Gaita Muito bom Gamação Sentimento De amor Isso Sentimento de amor Muito obrigada Parabéns Então esse textinho Ele fala de uma gatinha Que está apaixonada por um gatinho E ele toca gaita E ela fica toda Suspirando Achando bonitinho Ele tocar E aí Nesse textinho Ele é um poema Só que aí Lá na página 90 Onde a gente estava Vamos voltar para lá 91 No nosso Brincando com a criatividade Pensando nesse textinho Que a gente leu A questão fala assim Para a gente Acompanha com a tia Jéssica Número 1 Tia A gente No No 90 91 Meu bem Indo brincando com a criatividade A número 1 diz assim Lembra-se da gatinha Gina E do gato Gil? A gente acabou de ler sobre eles Como você imagina Que foi a conversa dos dois? Você vai criar Uma conversa Entre a gatinha Gina E o gatinho Gil Então vocês vão escrever Um diálogo Diálogo é por exemplo assim Olha O gatinho Gil Chega e fala Gatinha Gina Hoje eu vou tocar Ele toca gaita Hoje eu vou tocar Uma música em gaita Para você Aí ele para Coloca um travessãozinho E começa a gatinha Gina A falar Hum Eu gosto tanto Quando você toca música Para mim na gaita Tá vendo? Isso é diálogo É a conversa Entre a gatinha Gina E o gatinho Gil